Cyberpunk 2077 atualizou e tá coisa de doido, mano, eles colocaram o novo modo Ray Tracing Overdrive, mano, sim, então você consegue colocar, mano, uma ferramenta de benchmark que é absurda aqui, ó, traçado de raios Overdrive, mano, tem muita gente que faz teste de peça de PC e tudo, que tá falando que o Cyberpunk agora vai ser o novo, o novo, o novo Crysis, né, que, mano, que a parada está simplesmente maluca, vocês podem ver aqui as coisas refletindo no carro, né, olha, olha isso que animal, mano, então, tipo, a gente tem uma qualidade absurda, mano, o negócio tá, a parada está num grau altíssimo, então hoje a gente vai dar um rolê, vamos ver como é que ficou o desempenho do jogo, né, eu tô com meu carrinho aqui, olha, olha os detalhes, olha os reflexos, ai, ai, qual foi, mano, ué, me atropelou, reflexo de tudo, né, mano, na rua, olha que animal, velho, ó, os letreiros, né, mano, tudo reflete muito certinho, olha que da hora, o letreirinho ali, ó, refletindo, o carinha bebendo o negocinho ali, porra, muito irado, né, mano, o bagulho tá louco, mano, eu deixei minha Porsche aqui, só que ela tá batida, por isso que eu puxei aqui do outro carro ali, né, mas a gente vai dar rolezinho de Porsche, que ela é mais rápida pra gente ver o desempenho, acho que vai ser um pouco mais legal, e eu acho que é à noite, já que a gente tá falando de Ray Tracing, tem que ser à noite, né, mas o pessoal mais atento tá vendo ali as peças no canto pra gente ver o desempenho, né, e eu tô usando aí, então, um i9-13980HX, que é um processador absurdo da Intel, né, eu tô, mano, olha como ele tá rodando de boinha, né, a parte dele ele tá fazendo muito de boa, e tem uma RTX 4060, que é a série 40, é responsável pelo DLSS 3, e você só consegue jogar nesse modo overdrive aqui, a princípio, com a série 40, né, porque aí você precisa do DLSS rodando sem o DLSS, a parada não vai rodar. Os mais atentos se ligaram que esse aqui não é as minhas peças, né, essas não são as minhas peças, né, porque eu não estou no meu PC tradicional, eu estou aqui no ROG Strix G16, lançamento da ASUS, mano, um baio, não, é, então, eu tô jogando isso num notebook, tá, é, eu sei, é incrível, então, isso vocês estão vendo, é o notebook, é, então, só agradecer a ASUS pela oportunidade de trazer esse benchmark, eu vou deixar o link no topo da descrição, são essas peças, a ASUS tá brilhando muito, né, mano, além de tudo, ela tem, esse notebook tem a tecnologia MUX Switch, né, ou MUX Switch, eu não sei como é que fala, mas, resumidamente, é uma tecnologia que, quando você abre um jogo, ele abre diretamente a placa de vídeo, ah, outra coisa, tem unboxing desse notebook, porque ele é lindo, tá, ele é gamer, cheio de LED, todo customizável e tal, ah, tem o unboxing dele lá no meu Instagram, lá tem as coisas, é, ele nos detalhes, a caixa, toda a experiência, é um baita produto, né, ah, Zé, top demais, você tá maluco, ah, ele tem, então, a MUX Switch, né, com a NVIDIA Advanced Optimus, então, quando você abre um jogo, é, o notebook, ele começa a rodar na placa de vídeo dedicada, né, tem muitos notebooks que dão dor de cabeça, que não abre na placa de vídeo dedicada, que abre na onboard, e aí você tem que ficar configurando milhões de coisas, e com essa tecnologia aqui, do Rockstrix 16, você não tem que se preocupar com isso, ele abre sempre na placa correta. A tela é uma tela IPS de 16 polegadas, 165 Hz de atualização, e ela é 16 por 10, tá, pro vídeo, né, eu adaptei, eu mudei a minha resolução aqui, eu coloquei, é, na resolução clássica, né, 16 por 9, é, pro vídeo, pra você colocar na tela cheia e poder ver tudo, mas, é, ele é 16 por 10, ou seja, eu tô perdendo um pouco de verticalidade, mano, fica muito lindo, a tela desse notebook é incrível, tá, inclusive eu tô pegando um pedaço pra gente ter algum evento presencial, pra vocês poderem ver isso aqui, porque, mano, é, o vídeo, né, como vocês sabem, tem a compressão da placa de captura, do YouTube, então ele nunca vai ficar na mesma qualidade que eu estou vendo aqui, né, na minha frente, então eu pego bastante no pé da ASUS, pra gente um dia ter uma oportunidade aí de se trombar e vocês poderem testar, é, mano, que é incrível, ainda mais Cyberpunk, nossa senhora, né, e sobre temperatura, né, o pessoal quando fala de notebook gamer se preocupa muito, mas a ASUS tem um sistema com 3 fãs de resfriamento e metal líquido no processador, mano, ou seja, mano, é tranquilão, você pode jogar à vontade várias horas, ele tem redução de até 15 graus e, mano, é todo um sistema de ventilação super bem pensado, então, é, eu vou deixar os links pra você conhecer esse notebook incrível que é o Rockstrix 16 aí na descrição e, mais uma vez, agradecer aqui a ASUS pelo carinho, né, espero que um dia vocês consigam aí, né, testar, porque, mano, é uma máquina absurda, sério mesmo, né, e como vocês podem ver, né, mano, e é incrível, a gente tá rodando nesse modo, é, Overdrive, né, do Ray Tracing, ah, vamos testar, vamos testar o modo foto, o modo foto, ó, o reflexo das luzes, eu vou dar, eu vou dar uma pisadona aqui, ó, e vamos mandar o modo foto, ah, mas é que eu bati fraco, né, mano, deixa eu ver se eu consigo mandar uma batidona forte, aquela batidona nervosa, vamos ver, ó, deixa eu pegar aqui um pouquinho mais de velocidade, vai, ui, puta, pera que eu tô no meio da cidade aqui, e aqui não tem muito, ah, apesar que o Posh foi legal destruindo, pera aí, ó, deixa eu ver, ah, essa aqui acho que ficou legal, ah, mano, é porque dependendo da batida a gente consegue, né, gerar umas faíscas, eu queria gerar umas faíscas pra gente ver o modo foto, aí, garoto, agora foi, porque isso aqui é um negócio que eu gostei muito também, mano, é, as faíscas, olha que animal, esse, esse Ray Tracing, né, esse modo que é animal, deixa eu fechar a UI, e algumas faíscas a gente vai conseguir vê-las no reflexo, deixa eu ver se eu acho o ângulo pra, pra enxergar, puta, é pior que eu preciso dos comandos aqui, ah, mover a câmera, rotação, subir e descer, é aqui, ó, ó, cadê? Me mostra, me mostra as faísquinhas, porque eu já fiz o teste e funcionou, cara, deixa eu ver se talvez eu tenha que ver do outro ângulo aqui, ó, subir muito, será? Porque eu bati no Posh, né, o jogo não tá deixando, ó, ali, ó, olha ali, os reflexos, nossa, você tá maluco, mano, da batida, né, da explosão ali, ó, ali, ó, dá pra ver no Pukapô, tá vendo, ó, os brilhinhos? Pô, você tá maluco, cara, é muito da hora, né, mano, olha que doideira, bicho, é muito, mano, é muito animal, sério, olha isso, cara, olha isso, cara, que animal, né, que ficou, mano, toda a textura, toda a parte de iluminação, ó, o para-choque brilhando, né, ó, é muito, é muito maneiro, né, velho, você tá maluco, mano, o jogo tá rodando um absurdo, ah, e tá muito gostoso, a tela, a atualização de hertz da tela deixa tudo muito fluido, né, é, mas vocês podem ver que a gente tá pegando bons FPS aí, né, pra um jogo single player, óbvio, quando a gente vai jogar multiplayer, a gente quer o máximo de FPS possível, né, no competitivo, mas, mano, aqui, como vocês podem ver, a paradinha tá rodando numa tranquilidade inigualável, ó, quando a gente pega uma outra área, né, que é menos brilhos, mas é mais, é uma luz mais amena, né, de dia, inclusive, o FPS também dá uma melhoradinha, porque aí é praticamente uma luz só, né, não tem esse monte de brilhos coloridos, mas olha que animal, mano, o jogo tá muito bonito, esse modo novo é bem legal de testar, inclusive, se você tiver aí uma série 40, né, se você tiver com Cyberpunk, pô, super recomendo o teste, ah, e se não tiver, considere o ROG Strix G16, ó, baita máquina aí, ah, e aí você pode entrar com os dois pés na série 40 aí da NVIDIA, né, e com o i9-3980HX, que é um absurdo, né, e, mano, pra gaming e também pra todas as atividades aí do dia a dia, profissionais, com software de edição e tudo mais, né, você tem uma máquina insano, e eu tá recebendo alerta, ah, que é uma curiosidade, eu tô no save do... eu tô no save que eu produzi o conteúdo na época do Cyberpunk, né, consegui puxar todo o save, manter tudo salvo aí, bem legal, eu criei um save novo em live, porque eu tô afim de zerar de novo, porque tá vindo a DLC nova, né, e eu queria relembrar como joga, talvez buildar um personagem até o nível máximo e tudo, e eu fiz um personagem novo em live, né, mas... mas como vocês podem ver aí, a parada está simplesmente... deixa eu ver se consigo, um batidão aqui... peguei, peguei, peguei mais um batidão, olha ali, ó... olha que animal, mano, reflexo do carro da frente, ó... olha, cara, é muito louco, né... olha, as faixinha brilhando, olha... cê é louco, velho, o bagulho tá doido demais, carregaçando meu carro só pra fazer testes, né... ah, já foi, teste de desempenho, né, mano, como assim, eu tô de brincadeira aqui... pô, pior que eu tô jogando no controle... e eu não sei jogar esse jogo no controle, tá, mas eu acho que dá pra gente... fazer uma graça aqui, vamos tentar chamar a atenção da polícia, né... porque, pô, o carro é óbvio, né, que o carro é o que acaba demandando mais desempenho, né, sempre... Apareceu a polícia... Tá maluco, mano... Deixa eu ver quanta arma eu tô aqui... Ah, tô... Nossa, o rifle é muito forte, velho... Ah, mas eu vou morrer... Puta, eu puxei uma lâmina do nada... Não, burro... E aí, agora eu conto pra vocês que eu não sei me curar, né... Não faço ideia como é que cura, olha aqui, fita... É... Aplicar... Aplica... Ah, aqui, ó, pra cima, pra usar... Não sei jogar o controle, cara... E eu tô sem vida aparecendo, que eu desliguei o HUD pra ficar... Qual foi, irmão? Calma aí... Nossa... Não... Cai, morri... Mas deu pra mostrar também o desempenho em combate, né, mano... Que eu acho que isso é muito importante também... É... Já que a gente tá falando sobre desempenho... Olha aí, os FPS estourando no load... É... Mas é isso, manos... A gente acaba esse vídeo por aqui, um testezinho... É... Se vocês quiserem que eu mostre mais coisas do Cyberpunk, da atualização... Eu vou reservar, por causa dos conteúdos que eu perdi ao longo do tempo... E pra me preparar pra DLC também, né... Mas se vocês quiserem ver mais aí também... Do... Aliás, o HogsTrix eu vou ter que devolver já... Ah, eu queria fazer mais benchmark... Ah... Mas lá no meu... Na... Na... Na minhas redes sociais... No Instagram, no TikTok, como eu falei... É... Eu postei um trechinho do Resident Evil, tá... É... Resident Evil 4, rodando, mano... Super de boa, né... Não é o modo Overdrive e super bem otimizado no PC... Então... É... Mano... O notebook, ele brinca de rodar tudo que tem aí disponível... E o que vai ter disponível durante um bom tempo, né... Porque é uma máquina bem poderosa mesmo... E... Vai ser legal fazer os testes com o Overdrive... É... No Cyberpunk... Num futuro, né... Em outras oportunidades... Enfim... Gostou? Deixe seu like, se inscreve pra mais conteúdo... Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui... Eu espero vocês numa próxima... E eu espero o comentário de vocês sobre o que vocês acharam no geral aí... Do vídeo, do desempenho, do jogo, né... Quero muito saber... É isso, manos... Tamo junto... Um beijo... Até a próxima... É nóis... E tchau... E aí... E aí... E aí...